A CATE é um direito do trabalhador, né? Ela pode ser, pela legislação, ela tem que ser feita pelo empregador, mas se o empregador se recusar, porque isso, inclusive a Previdência sabe que existe a recusa do empregador de fazer, ela pode ser feita pelo setor saúde, pelos centros de referência, pelo sindicato, né? E que tem um papel importante para auxiliar na discussão do nexo junto à perícia, porque quem reconhece no final o nexo é a perícia. Mas já teve casos, olha só, já teve casos que o centro de referência deu o nexo, o INSS não reconheceu, o trabalhador ganhou na justiça o reconhecimento do nexo. Então você vê a importância que tem o centro de referência, né? Que é o serviço especializado para fazer o diagnóstico de doenças relacionadas ao trabalho. Então é uma grande luta, né? Que a gente tem que travar nesse sentido. Os bancos, eles não querem reconhecer que o trabalhador adoeceu na função, entendeu? Então ele não reconhece aquilo. Então, geralmente ele não emite a CATE. Ele ficou estressado, ficou com insônia sozinho, porque... Exatamente, às vezes também vai... O banco dá uma desculpa. Ah, tem depressão, síndrome do pânico. Ah, não foi o banco. Por que eles não querem fazer o nexo causal da doença com... Por que eles fogem tanto disso? É, eles fogem porque eles vão contribuir mais para a Previdência. Então, assim, quando é um auxílio doença comum, quer dizer, a empresa, ela paga menos imposto para o Estado. Quando é um acidente de trabalho, que é o B91, ele paga mais. Então ele tenta descaracterizar para pagar menos. Aqui no caso dos bancários mesmo, a gente teve muitos casos que, assim, o bancário, ele tinha um B91, acidente de trabalho, e o banco foi lá e recorreu para converter o benefício dele como auxílio doença comum. Então, assim, os bancos têm recorrido quando o trabalhador consegue o acidente de trabalho, que é uma coisa muito injusta, né, gente? E esse termo de cooperação que os sindicatos bancários fazem com a Secretaria Municipal de Saúde, envolvendo os CRSTs para nos ajudar a comprovar o nexo de causalidade, esse é um termo muito importante que ele precisa ser, não só dar continuidade, como a gente até falou aqui, né, nesse momento bancário. A gente precisa ampliar esses serviços, né, da saúde pública, da saúde do trabalhador, com recursos do SUS, e a gente precisa valorizar essas questões.